Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos Estou trazendo esse vídeo hoje para ajudar vocês quando se depararem com esse problema na sua residência Solte a vinheta que lá vem o vídeo Amigos, eu vou parar aqui a entrada de água o que está acontecendo aqui com a caixa de água aqui na minha residência eu vou soltar a boia aqui eu até travei ela aqui a entrada de água para mostrar para vocês o que está acontecendo com essa boia e como você pode resolver esse problema aí sem precisar chamar um encarnador, tá amigos? Você vai gastar só o valor aqui da boia que você vai comprar é bem simples de trocar e sempre tenho feito esses vídeos, amigos, para ajudar vocês que queiram economizar na manutenção na sua residência eu vou soltar a boia aqui e vocês vão ver o que está acontecendo com ela olha só vocês podem ver que a caixa já está cheia o que que acontece? essa boia com certeza ela furou está cheia de água e ela não consegue travar a entrada de água ali com isso a água vai começar a escapar aqui pelo ladrão que ele vai vir aqui e mostrar para vocês agora se você tiver ligado ele direto na sua rede fluvial você não vai perceber que você vai ter um consumo muito alto de água pois a boia não está travando aqui a entrada da água olha só como eu já identifiquei que o problema está na boia eu preciso substituí-la eu vou fazer aqui para ficar mais fácil eu vou soltar a haste dela vocês podem ver aqui, vou puxar já tirei ela olha, ela está muito pesada, como vocês podem ver vou deixar ela do lado aqui e vou soltar aqui o suporte dela já desliguei a água lá na frente, tá amigos? soltei aqui, como vocês podem ver agora eu vou entrar com a nova mas eu vou precisar de um vé da rosca mostrando aqui para vocês olha a nova aqui vou passar o vé da rosca aqui e já vou começar a conectar ela para vocês também eu vou soltar aqui para ficar mais fácil para que eu possa rosquear lá depois eu entro só com a haste da boia já coloquei aqui o vé da rosca agora eu vou voltar novamente aqui e vou conectar ela aqui já estou terminando de rosquear ela aqui vocês podem ver já está aqui na posição agora eu vou entrar aqui com a haste e a boia nova eu vou conectar ela novamente aqui vou posicionar ela aqui não é difícil, tá amigos? olha só já instalei a boia nova agora eu vou pedir para que ligue lá novamente a água para vocês verem como foi resolvido o problema aqui, tá amigos? gastando muito pouco aí você consegue resolver esses problemas simples na sua residência amigos, como vocês podem ver já fiz a substituição e já pedi para que ligasse o registro lá na frente pois aqui nessa residência não tem um registro que desliga aqui próximo à caixa vocês podem ver que está parado eu vou acionar aqui a boia para vocês verem aí, ó olha só soltei a boia vocês podem ver que é uma coisa simples, amigos e vocês podem economizar um dinheiro na sua residência espero que esse vídeo possa ajudar vocês se inscreva no meu canal deixe o seu like aperte o sininho obrigado pessoal até o próximo vídeo Música Música Obrigado.